Fala meus migolandos! Pô, que cabelinho, hein? Deu desolido. Esses dias eu tava vendo, dando uma olhada nos vídeos até mais antigos que eu fiz e olha só esse cenário aqui, né? Esse cenário aqui meio que induza o álcool, né? Olha só, dois cenários de cachaça pra gente falar de cachorro. O Benjamim não é bêbado, tá? Vocês podem ter certeza. Não toma cerveja, não toma whisky, não toma nada, tá? Mas eu vejo às vezes algumas coisas que eu faço, que ele faz também. Tá? Tipo, ele é chatinho às vezes, eu também sou chatinho. Ele incomoda, ele também incomoda às vezes. Ou seja, o que eu quero dizer pra vocês é que o seu cachorro é o seu reflexo. Não, isso não é mentira, isso não é mito, o cachorro ele é o reflexo da pessoa. Assim como o filho ele é o reflexo do comportamento e da criação dos pais, o cachorro também é o reflexo do dono, né? Isso é reflexo do pai. O que você quer? O que você quer? É beijo. Beijo. Oh, me ignorou. Ah, não vai passear. Não vai. Não, vai sim. Sim, o cachorro ele é reflexo, tá? Se o seu cachorro tá obeso, é porque você dá muita comida pra ele, tudo que você come. Se você tá comendo toda hora, você também é obeso. Talvez não diretamente com isso aí, não tão agressivamente com essas palavras, mas sim. O que eu quero chamar atenção nesse vídeo é que o comportamento do seu beagle no futuro, principalmente quando adulto ou quando ele chega na sua casa, ele vai ser o reflexo do seu comportamento. Se você é uma pessoa muito agitada, que briga, que grita, que faz 500 mil coisas, tem uma rotina louca daquilo ali, você vai passar isso pro seu cachorro. Então você pode ter certeza que sim. Se você é uma pessoa mais calma aqui, resolve as coisas de certa forma diferente, né, não tá toda hora preocupada, aquilo ali você vai passar isso pro seu beagle também, tá? Ele vai se adaptar à sua rotina, ele vai ser o reflexo daquilo ali. Se você criou ele desde o filhote e sempre repreendeu, e sempre quis mostrar quem é que mandava e todo aquele tipo de coisa, ele vai te enxergar como um líder. Mas se você usou da violência, se você, de certa forma, não gosta dessa palavra, tá? Porque não é, mas maltratou ou alguma vez deixou ele com alguns traumas quando ele era filhote, principalmente quando ele morde bastante, né, as pessoas se irritam. Ah, esse cachorro tá mordendo, que não sei o quê. Isso vai passar pra ele, isso vai ser um reflexo no futuro. Então você vai ser exclusivamente o reflexo do seu cachorro daqui pra frente, tá? Por isso, algumas dicas que eu dou pra você é que quando você chegar em casa, do trabalho principalmente, tá? O cara não vai direto pro telefone, não vai direto pro celular, do tipo assim, chega, pá, 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 agora eu vou ver isso, tomar uma cerveja e ignorar o seu cachorro. Não faça isso. Cara, ele tá esperando, assim, ó, como é que eu posso dizer pra você? Sabe quando você tá esperando aquela viagem, ou tá esperando aquela promoção de emprego, ou tá esperando uma coisa boa, dinheiro, sei lá? É a mesma coisa que ele fica esperando quando o dono chega em casa. Ele tá esperando chegar às seis horas, cinco e meia, porque o líder dele vai chegar e vai levar ele pra passear. Isso é como levar uma criança pra Disney, ou agente pra Disney, digamos assim, levar uma criança pro parquinho ou dar um brinquedo pra uma criança. Ele vai esperar aquilo ali. Então, se você, toda vez que chega em casa, não der a mínima pra ele, você vai influenciar no comportamento dele. E ele vai ser um reflexo. Da mesma forma como você ignora, ele também vai ignorar alguns comandos, ele vai ignorar algumas coisas futuramente, tá? Isso pode acontecer. Isso pode despertar nele, de certa forma, alguns traumas, pra ele ter algumas atitudes, por exemplo, com outros cães. Então, assim, já teve casos de pessoas que toda vez que o cachorro chegava perto de alguém, a pessoa tirava o cachorro. Quando ele chegava perto de outro cachorro, a pessoa tirava o cachorro. Ou seja, o cachorro era intocável. O que aconteceu quando esse cachorro foi colocado próximo de outros cães em um parque? Ele ficou agressivo. Ele ficou um cachorro chato. Todo mundo olhava os cães ali curtindo e ele lá latindo, latindo, latindo e latindo. Por quê? Porque ele tava sendo ensinado errado. Isso tava sendo passado pra ele de forma errada. Ou seja, o reflexo do comportamento do tutor passou pro cachorro. E o cachorro aprendeu, através daquele trauma, que não era muito bom se relacionar com outros cães. E isso pode ser ruim, porque a gente não sabe viver como eles. A gente não sabe ter esse instinto selvagem. Bem pelo contrário. A gente é bem aborrecente nesse quesito. Então, a dica que eu dou pra vocês é... Como eu sempre falo em todos os vídeos, estabelecer uma rotina saudável, uma rotina amigável. E, claro, estar presente quando o seu cão mais precisa. Quando ele mais espera de você. Quando você chegar em casa e o cachorro fizer toda aquela festa, pelo amor de Deus, não ignore isso. Talvez, às vezes, ele chegue, ele late, ele uiva, ele faz aquilo ali. Não precisa chegar e dizer... Ah, é Benjamin, bababã. E berrar e transformar aquilo num pandemônio. Não. Espera, larga suas coisas, toma um copinho de água. Depois que ele se acalmar, vai lá, faz um carinho, convida ele pra passear. Pega uma bolinha, joga com ele. Ele torna isso de uma forma mais agradável. Porque das outras vezes que você chegar em casa, ele vai te receber de uma forma mais diferente. Uma forma mais controlada. Uma forma mais bacana. Tá? Então, o reflexo do seu cachorro, sim, tem a ver com o seu comportamento. Você é o reflexo do seu cão. Se o seu cão tá agressivo, talvez você tá proporcionando um ambiente assim pra ele. Se o seu cão tem medo de determinada coisa, talvez quando ele era filhote, ele passou por alguma situação que talvez você possa ter sido culpado. Esse vídeo não é pra você levar culpa, mas é pra você se conscientizar que toda ação vai gerar uma reação, ainda mais no comportamento do seu cachorro, do seu orelhudo. Tá bom, gente? Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado desse vídeo. Gostou? Deixa o like aí, o showinha. E se, claro, se aparecer qualquer anúncio, coisa aí, por favor, olha, clica em cima, vai lá, porque me ajuda, né? Me ajuda a encher aí o bolso do canal, né? É a única forma de pagamento que o YouTube passa pra gente, tá? E se não é inscrito, se inscreve no canal, ativa aquele sininho ali pra receber as notificações e envia esse vídeo pra as pessoas saberem um pouco mais sobre o comportamento dos nossos patudos, orelhudos, peludos com a gente, tá? Vou ficando por aqui. Beijo no coração de todo mundo e até mais!